Eu vou dizer ao patrão que vocês já chegaram, mas entrem, entrem, sejam bem-vindos. Anda, meu filho, não fica parado. Senta aí. Não fica com essa cara de bocó que não vai acontecer nada. O senhor sabe, pai, quem garante que esse tal de gerúndio vai me dar a mão da filha dele. Oh, é essa? Você mesmo não disse que você é potranco tão apaixonado? Sim, pai. Então, quero ver que esse tal de gerúndio se atreve a me negar a mão dessa potranquinha. Está bem, pai, mas tenha calma. Guarda essa arma, vai. Como é? Você está querendo a ordem para o seu pai? Não, pai. Ah, muito bem. Já sabe, hein? Deixe que eu falo. Você, jovem, careste, muita farta de inexperiência. Sim. Ah, e outra coisa. Não esqueça o que já diz o ditado popular, mais vale mulher jovem, rica e bonita do que velha, feia e pobre. Sim, papai. Olha aí, vem eles. Vem cá, minha filha. Vamos. Uai, papai. Boa tarde, coronel Ramirez. Desejo mesmo para o senhor. Então, o senhor é o pai do moço? Sim, eu mesmo em carne e osso. E o senhor é o senhor gerúndio? Sim, eu mesmo, hein? Ouça e carne. Socorro! Cuidado! Viva a zapata! Calma, calma. Calma, calma. Espera, espera, espera. Socorro é o nome da minha criada. Ah, pois me avise. Ah, poxa vida. No que posso ser útil? Quer que eu lhe diga mesmo? Anda, traga uns copos e uma garrafa de whisky, tá? Ah, e também traga um tiragosto, tá? Com palitinhos que não sejam usados, hein? Sim, senhor. Ah, patrão, eu trago uma bebida assim como pra dar pras visitas ou eu trago da boa? Pois é. Pois é. Pois é isso? Pois é isso. Pois vamos ver. Pois vamos ver. Acho que esses dois estão querendo se casar, aí, ó. Acha mesmo? Eu te amo muito, meu bem. Eu te amo muito, meu bem. Cala a boca, minha filha. Eu digo isso porque tem que esperar, o senhor não acha? Pois é o que eu disse, esse aqui, ó. Por que você não espera pra ver se encontra algo melhor? Muitas vezes eu disse, disse, não se casa, não se casa. Espera, espera. Mas ele teima, teima. Senhor, caso, senhor, caso. E assim, a gente fica discutindo, discutindo durante hora e hora. Até que eu disse, tá bem? Tá bem. Porque eu não sou daqueles homens que gostam de ficar repetindo, repetindo a mesma coisa. O mesmo acontece comigo e esta aqui. Mas sabe como são as moças de hoje em dia? Se apaixonam pelo primeiro idiota que aparece. Eu disse a mesma coisa pra ele. Lembra-se da sua mãe? Sua mãe não se casou com o primeiro que lhe deu uma flor. Ela soube esperar. E olha o que conseguiu. Cala a boca, minha filha. Isso é assunto pra gente grande. Ele te ofendeu, pai. Quieto. Isso vão resolver Geroni e eu. Ninguém mais. Falando de homem pra rato. De homem pra homem. E onde está o outro? Eu não quis dizer que baixinho assim a gente não enxerga quase. Pelo menos já matei muito. Pera aí, o que que foi? Pera aí, o que que foi? Guarda esse trabuco. E vê se não se mete nesse assunto. É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Ah, é muito bom, meu bem. Sentem-se, sentem-se. Eu já disse que amor só não basta. Primeiro tem-se que saber com o que conta o rapaz. Com os dedos. O que eu quero dizer é como ele vai sustentá-la. E eu tenho que sustentar? Mas é claro. Mas você tem alguma coisa caindo ou o quê? Caluda, filho. Vai perdoar que eu, que eu diga isso, mas esse rapaz, o que tem de bobo, tem de trabalhador. Caluda. Caluda, ficar trabalhando de sol a sol. Disse bem, Irundio. Hum. Mas não precisa nem dizer. Está bem claro. Mas veja o caso desta. Tudo que tem de tapada, tem de honrada. Nossa, tanto assim? É. É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Cala a boca, minha filha. Já lhe disse que amar só não basta. Primeiro tem-se que saber com o que vão comer. Os com o gato? Cala a boca, minha filha. Aqui está aquela boa. Ah, já era tempo. Com isso, sem voz de sustentar, não é problema, não, seu Gerônio. Quando os dois se casarem, eu vou dar meu rancho ao meu filho. Essa é boa. Ele chama aquilo de rancho. O que é isso? Você não se meta. Mas uma coisa. Eu tenho a impressão que esse rancho não anda lá muito bem. O que não anda? Filho, filho. Conta aqui para o seu Gerônio quantas pessoas já quiseram comprar esse rancho. Conta aí. Sem contar aquele que queria trocar por um burro. Bom, isso só vem provar que não farta a gente. Mas a oferta melhoraram, hein? Bom, fora esse, quantas pessoas já quiseram comprar esse rancho? Oh, mais nenhuma. Não é preciso dizer nada. Este rancho é muito seco. Aqui nunca chove. Melhor? Assim o senhor não precisa ter guarda-chuva. Ah, meu filho, minha filha. Mentira que nesse rancho não chove. Claro. Não é uma coisa assim que se a gente diga que coisa, como chove nessa terra. Mas logo a gente vai ter muita água. É, o caminhão pipa vai chegar logo, logo. Mas quanto de ignorância. Por que você não vai lá fora contar as galinhas? Oh, eu já sei o número de cor. E por falar em galinhas, como vocês andam de animais? Pouquinho menos que o senhor. É, claro. Porque neste preciso momento, eu tenho 144 vacas. Hum, vocês meninos, hein? Mas são tão magrinhas. Cala a boca, minha filha. E como andam de burros? Bom, agora eu estou estudando à noite. Eu perguntei ao seu pai quantos burros tem. Sem contar a família. Menino que vocês. É claro. Porque convenhamos que eu também tenho um cavalo e uma égua. O cavalo é retinto. E a égua é retonta. Cala a boca, minha filha. E como andam os porcos? Tomaram banho na semana passada. É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Está bem, está bem. Já que tanto insistem... Que se casem de uma vez. Pois mesmo digo eu. Vão em frente que já conto com o consentimento dos seus pais. Muito obrigado, papai. Muito obrigada, papai. Por nada, minha filha. Por nada. Bom, e quando vão ser as bodas? Já foi na semana passada. Obrigada, papai.